Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Halé para mais um vídeo top e de utilidade pública, galera. Para você que está desesperado para jogar a beta do Black Ops 3, que está me mandando mais de 300 mensagens por dia Léo, como é que eu consigo, pelo amor de Deus? Léo, me dá um código beta para eu baixar. Galera, não tem mais segredo, acabou-se o que era doce essa palhaçada de ficar fazendo chantagem com os outros aí para você dar o seu código beta. Seguinte, ontem à noite, eu digo porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada, já um inscrito me falou, cara, que estava disponível na live japonesa e eu entrei lá, baixei o jogo e, final das contas, estava de graça e tudo em japonês. Falei, caramba, eu não vou conseguir jogar isso em japonês. Mas, enfim, curti um pouco o jogo e, ainda na madrugada, galera, já tem mais ou menos uma hora isso, entrei na live americana de bobeira e, adivinha, galera, está disponível para você baixar na live americana o Black Ops 3, a beta do Black Ops 3, que, se eu não me engano, vai até o dia 30, não sei, que a Treyarch estenda o jogo mais um pouco para a gente, beleza? Então, vamos lá, sem muitas delongas, como eu costumo falar, vocês vão apertar Start e, em Configurações, o meu sistema já está em inglês. Depois vocês vão em Sistemas. E a única coisa que você tem que fazer, galera, é mudar a linguagem e a localidade para Inglês Estados Unidos. Aqui vocês vão em Linguagem. A linguagem vai estar em Inglês, a localidade vai estar em Estados Unidos. E depois vocês vão, simplesmente, reiniciar o console, galera. Simples assim, moçada. Depois que isso acontecer, vocês vão lá na live americana. Aliás, já está na live americana, né? Vocês vão lá na Store. Depois vocês vão em Jogos. E, aqui do lado, vocês vão procurar Most Played. E, aqui, galera, clicando, vai estar lá para vocês o íconezinho de Install. Para mim, está Play, porque eu já baixei o jogo. E o jogo tem só 14 GB essa beta, né? Para a gente é muita coisa, vai demorar um pouco, mas vale a pena, porque o jogo está sensacional, galera. Me lembrou muito a época que eu jogava Modern Warfare 2 e o Black Ops 1 e 2. Então, vale muito a pena. Lembrando que, hoje, entre 6 e 7 da noite, vai rolar live de Black Ops 3. Se você quiser jogar comigo, já corre para baixar aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu favorito. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Afinal de contas, tem muita gente querendo jogar o Black Ops 3 e está desesperado por um código. Beleza? Então é isso. Espero vocês na live e nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e fui! Valeu, moça!